Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Duda Pimenta e esse é mais um vídeo do Mundo da Menina. Roda a vinheta! Bom meninas, como vocês sabem, eu amo dançar. E hoje eu vou mostrar um alongamento pra vocês que eu faço antes de dançar, porque não é simplesmente chegar, dançou, vocês podem se machucar, então bora lá! Bom gente, o primeiro alongamento que eu vou mostrar pra vocês, que eu faço muito, que eu gosto de alongar essa parte aqui, é assim. Gruda a mão assim e leva lá pra cima. Aí você vai devagar pra você não machucar e você vai esticando. Gente, vamos fazer isso aqui, só um minuto. Aí você vai pro outro lado. Ai, já estrarei. A coluna tá bem boa, como vocês podem ver, que eu tô sentindo estranando aqui. Vocês vão fazendo, bem devagar. O segundo, que quase todo mundo conhece, é esse aqui. Eu gosto bastante, que eu acho que alonga essa parte do corpo. Então, em algumas danças, os movimentos são bem pesados. Então, eu acho que esse é essencial. Falei difícil, falei bonito, pode falar de fato. Agora, a parte que eu tenho dificuldade é alongar as pernas. Vamos alongar as pernas e essa parte das costas. Então, a gente vai tentar colocar a mão machucada. Tentar, gente. Se você não consegue, não tem problema. Então, bora lá. E vira pro outro lado. Se você conseguir colocar a cabeça aqui no joelho, não morre, gente. Não é pra se matar também, não. Então, se você não conseguir, você pode ficar forçando essa parte. Porque você vai sentir todo esse músculo sofrendo. Então, bora lá. E volta devagar. Vai fechando as pernas. A cabeça sempre a última a levantar. Bom, gente. Agora, nós vamos alongar as pernas. Porque toda vez... Não, não é toda vez. Calma aí. Às vezes, eu esqueço de alongar as pernas. Então, quando eu tô dançando, eu sinto dor no joelho. Mais no joelho direito. E aí, eu paro de dançar, porque a dor começa a ficar muito forte. Então, pra vocês não terem esse mesmo problema. Vamos alongar as pernas antes de dançar. Antes de fazer qualquer exercício, pra falar a verdade. Então, bora lá. Se você não conseguir pegar, não tem problema. Você pode segurar bem aqui no sino do pé. Mas, se você conseguir... Palmas. Parabéns. Parabéns. Aí, você segura e fica puxando essa parte bem pro... Bem pra... Pra sola, tipo, do pé. Bem pra pontinha levantar mesmo. E você fica. Dói? Dói, amigo? Mas você continua com o sorriso do rosto, entendeu? Que vai dar tudo certo. E você fica segurando. Segura, 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 segura. Foi. Agora, você vai abrir as suas perninhas. E vai fazer a mesma coisa que a gente fez em pé. Colocar. Tentar colocar a cabeça. Encostar a cabeça no joelho. Então, você vai lá. Pra frente. E... Se você não conseguir, não tem problema, tá? Quando eu fazia ginástica rítmica, a minha professora sempre falava que o tamanho certo é colocar a mão aqui na frente e levar a outra lá pra trás. Gente, eu morri nesse exercício. Juro por Deus. A professora linda te ama. E muda. Então, aqui a gente tenta colocar a cabeça no joelho. E fica. Aí, coloca a mão na frente e leva a outra até lá. Uh! Agora! Eu não gosto muito desse exercício. Agora! Você vai tentar encostar essa parte no chão. Levar a mão. Se você não conseguir, você pode ficar forçando. Aí, se você ficar treinando todos os dias, você vai conseguir. Como eu fazia ginástica e parei por um tempo, eu não consigo mais. Mas bora. Bora que vai dar tudo certo. Bom, meninas. Estamos alongadas. Agora, eu vou passar um pedacinho da coreografia do refrão da minha música. Meninas, se você não assistiu, corre lá no meu canal. Por favor. E é muito simples, tá bom? Então, vai fazer o seguinte, ó. Vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só isso. Agora, vamos com a música. Eu quero todo mundo dançando. Pai, tio, mãe, cachorro. Literalmente, todo mundo. Bora que vai. Cinco, seis, sete, oito. Menino, vai, menino, vem. Sua companhia me faz bem. Seu jeitinho de olhar pra mim. Eu gosto sim, te gosto assim. No quarto, no parque, na escola, na praia Olhando as estrelas, pensando em você Menino boneco, menino faceiro Não vejo a hora de te ver Menino vai, menino vem Sua companhia me faz bem Seu jeitinho de olhar pra mim Eu gosto sim, te gosto assim Menino vai, menino vem Sua companhia me faz bem Seu jeitinho de olhar pra mim Eu gosto sim, te gosto assim Bom, meninas, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, por favor, antes de vocês dançarem, antes de vocês fazerem alguma atividade física, alongue-se, por favor, tá? Porque senão vocês podem se machucar. Então, deixem um like, um comentário, compartilhem esse vídeo pra todo mundo. E é isso, se inscrevam no canal. Beijos!